Sinto o abraço do tempo Verão chegou, você está mais bonito Não é, não é, não é possível Verão chegou, você está mais bonito Não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é, não é 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 Eu tenho um roodwangsschilpad in minha handen Oké, e você faz aqui de opleidinho groen? Sim, isso é uma liga 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 Oké, e você tem uma liga 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 liga? E isso é? E isso é uma liga 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 liga? Você fazemosレo? dieres te fazer, e de nascimento e tudo o que é e também tem mais e também tem mais com plantas e com bloemen. Eu estou aqui realmente em uma muito boa polícia. Essa é de L.A. e tem mais três de mundo. E essa polícia pode E aí, eu vou fazer muito bem. Mas agora eu vou me perguntar, o que lerem os alunos aqui? Lerem eles rar de geluid? Ou lerem eles mais um pouco de coisa? Ou lerem eles mais um pouco de coisa? Eu acho que eu vou fazer isso. Obrigado. Eles lerem eles realmente muito bem. E aí, eu vou fazer isso. É um dos três policiais do Sul-America. Quando você olha, quando a câmera está aqui, tem um projeto que nós construímos com os alunos. É um Chevrolet Blazer de 79. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. Ok, mas o que vocês lerem exatamente com as autos? Eles têm com as motores de moto. Então, eles têm com a relação. E aí, então, eles estão começando. De motores de motores de moto, eles estão aqui, as foram ajustados, as pessoas são ajustadas, as pessoas são reparadas. E aí, o que você está fazendo? A medson. E isso você aprende aqui em escola? Sim. E o que é você gostando do curso de área de educação? Você faz tudo isso. Como você pode chamar de exemplo? Metsam e estraat lega. Eu estou bem interessada. Lá você gostar de uma coisa em uma coisa em de bairro? Sim. E a coisa que você gostar de fazer com a mão? Porque isso é muito importante. Eu acho que é muito bom trabalhar com a mão com a mão e com a mão. Então vai tudo bem. A gente tem muita informação e tudo bem. Nós temos uma base-gerida de educação, cadernos, e nós começamos com a liga de Leerberg. E as pessoas podem esperar que elas podem apresentar para o emprego e administrativo. Nós temos aqui na nossa casa, que é o administrativo. O que é que você quer? O que é? O que é?